Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, que vamos No toque da produção é o copyright de Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo Henrique de São Mateus, Chico sai da frente 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 O Henrique de São Mateus que tá pegando essas chatecas O Henrique de São Mateus que tá pegando essas chatecas E aí Henrique de São Mateus, porra! No toque da produção de Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo Henrique de São Mateus, digo sai da frente Digo sai da frente O Henrique de São Mateus que tá pegando essas chatecas O Henrique de São Mateus que tá pegando essas chatecas A ha ha saw